eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre objetivos de vida e sobre os meus objetivos de vida porque quando eu encontrar uma pessoa que queira me conhecer e que queira saber um pouco mais sobre a minha vida já vai saber quais são os meus objetivos é você que acompanha aqui meu canal sabe que eu decidi viver de viagem viver viajando ser nômade digital trabalhar através do digital criar conteúdos online fazer a criação de infoprodutos digitais e comecei isso né do zero é abrir mão abdiquei de de ter uma moradia fixa abdiquei de estar perto da minha família de estar perto das pessoas que eu amo porque eu acredito que se eu sei se eu tenho uma convicção de que eu posso realizar os meus sonhos então eu posso e a única pessoa capaz de fazer isso por mim sou eu mesma e o que qual é o tempo que eu tenho para realizar isso eu tenho aqui e eu tenho agora e é isso estou aqui agora na orla de boa viagem na grande recife na praia na orla de boa viagem na grande recife para falar um pouco sobre isso sobre os meus objetivos porque muita gente me perguntaram quando é que tu volta quando é que tu volta pode ser uma coisa para alguns muito ruim para mim vai ser ruim pela questão de estar longe da minha família mas eu não tenho previsão para voltar porque porque eu pretendo chegar no uruguai né e eu tô indo de carona tô indo de carona e eu só vou voltar quando eu tiver transformado os meus sonhos em realidade eu tô indo em busca disso e a minha vida tá nas mãos de deus igual a vida de todas as pessoas que estão aí no meio do mundo que estão viajando e eu tenho muita fé e convicção de que só eu posso criar minha realidade eu posso transformar minha realidade eu posso decidir como é que vai ser a minha vida como eu tenho feito e como eu tenho visto acontecer na minha vida como eu tenho visto se tornar realidade e isso é algo que foi uma escolha que eu fiz independentemente do que outras pessoas pensam ou do que outras pessoas falam isso não vai mudar se você tiver sua opinião guarde ela para você ou então deixa aqui nos comentários que eu quero ver quero saber sua opinião seu posicionamento deixa que eu vou responder todos os comentários que chegarem aqui e se você quiser trocar uma idéia se você quiser saber mais quiser conversar pode ir lá no direct no meu instagram também e entender mais sobre isso enfim eu fiz esse vídeo porque eu sei que vai chegar um momento que eu vou encontrar alguém e que eu quero que essa pessoa e não só essa pessoa e todas as pessoas saibam quais são os meus objetivos qual é o meu propósito de vida é isso eu vou viajar eu vou viver viajando eu escolhi a vida nômade e quando a gente escolhe a vida nômade é uma decisão que a gente faz a gente faz uma decisão uma decisão uma decisão é quando você corta quando você corta algo então eu cortei a raiz que me prendia em um lugar só e decidi viver no mundo a minha casa hoje é a terra não tenho moradia fixa tô agora atualmente hospedada em um hostel aqui na na cidade boa viagem na cidade não é o bairro né do recife que a capital do estado de pernambuco é onde eu nasci eu escolhi começar aqui no estado de pernambuco porque eu sou natural daqui eu amo meu meu país né pernambuco é meu país amo nordeste e eu não tô abandonando nem o nordeste nem as pessoas que aqui eu tenho simplesmente eu tô seguindo o meu coração eu tô fazendo o que o meu coração pede e eu tenho certeza que uma folha ela não cai no chão sem o consentimento de deus se está se concretizando se está se tornando realidade na minha vida é porque a vontade de deus que está se realizando e quem sou eu para ir contra a vontade de deus e quem é você para ir contra a vontade de deus ninguém e aí o que acontece é uma pessoa que me conhecer ela precisa saber que se quiser me acompanhar é o infinito e além eu não tenho mais raízes talvez um dia eu mude meu pensamento e o meu posicionamento é muito relacionado a isso mas agora nesse exato momento hoje dia seis de setembro de dois mil e vinte e três é o pensamento que eu tenho em minha mente e se eu chegar a conhecer alguém que queira compartilhar comigo de de bons momentos compartilharemos mas se queira estar na minha vida e permanecer na minha vida é essa é a condição né vai ter que ser alguém que não tenha raízes e que entenda e que sinta o mesmo relacionado a isso e que esteja preparado ou que tenha não você nem precisa estar preparado que a gente nunca está preparado né preparado ou preparada a gente nunca tá mas é a diferença que faz diferença é o que a gente faz por nós mesmos eu posso construir a minha realidade eu posso criar os meus objetivos fazer com que eles sejam validados então é o que eu vou fazer é tô aqui em recife e eu me lembro de da primeira vez das primeiras vezes que eu vi sozinha e eu recife é pra ficar a mensagem que tem ali recife é pra ficar só que eu não vou ficar mas é isso é sobre isso tá tudo bem e aí quando você tem os seus objetivos alguém que quer compartilhar sua vida precisa entender isso entender isso e se quiser tem aí essas condições para aceitar ou não né existe aí o livre-arbítrio também e aí estou aqui ó no rolê na obra de patins e decidi compartilhar com vocês esse esse meu raciocínio esse meu pensamento esse meu devaneio e é isso que eu tenho para dizer para alguém que eu venha mostrar esse vídeo ou que assista esse vídeo ou que que acredite que haja uma possibilidade ou que sinta alguma coisa sei lá tudo é possível inclusive nada então é é válido toda a intenção é válida eu sou só um ser humano como qualquer outro minha gente apenas um ser humano qualquer mas não diferente dos outros e também não igual única como todos os outros cada um tem sua unicidade sua identidade sua autenticidade e comigo não é diferente eu escolhi se viver assim as pessoas que me amam vão me aceitar com as minhas decisões vão aceitar as decisões que eu fizer se você não aceita as minhas decisões infelizmente eu não posso fazer nada porque a vida é minha e eu sei como eu quero sofrer se eu quero sofrer perto se eu quero sofrer longe se eu quero sofrer de um jeito fácil se eu quero sofrer de um jeito difícil se eu quero sofrer sozinha se eu quero sofrer no meio do mundo se eu quero sofrer realizando os meus sonhos ou se eu quero sofrer presa em um lugar como eu como era o que eu tava fazendo se estamos aqui pra isso então vamos que vamos só se vive uma vez e ai meu deus o cachorro eu sou traumatizada meu deus eu levei uma mordida na canela do cachorro o cachorro deu uma mordida na minha canela e eu vi o cachorro ele fez um gesto na minha direção eu digo pronto veio agora me morder esse miserável que medo eu tive mas é isso gente o vídeo já tá ficando muito longo eu acredito que o momento ela tem que estar muito muito interessada pra assistir um vídeo de 10 minutos de uma pessoa conversando besteira eu me acho eu me acho eu sou linda e maravilhosa e 10 minutos não é nada perto do que do que eu sei que alguém poderia fazer por mim e eu também não aceito menos do que isso né se alguém quiser gostar de mim vai ter que gostar né é isso e é isso eu quero é encontrar alguém também que é não é eu sendo exigente não é eu fazendo exigências não mas alguém que não pense em si mesmo que é o que eu encontrei né é o tipo de pessoas com quem eu esbarrei na minha vida eu quero alguém pra somar eu quero alguém pra pra compartilhar eu não estava aberta pra isso eu estava fechada pra relacionamentos 3 anos solteira não sei quantos mais eu vou ficar e também não tenho pressa não tenho pressa de jeito nenhum só fé pra quem é forte fé pra quem é foda fé pra quem não foge a luta fé pra quem não perde o foco fé pra enfrentar esses filha da puta